Este vídeo está sensacional, pois teremos a Jojo Todinho intimando o presidente Lula. É, a Jojo Todinho perdeu a paciência, aloprou com o presidente Lula. Temos também a Janja falando do cavalinho que ela salvou, né? Temos também um prefeito que atendeu o telefonema do Paulo Pimenta, ministro do Lula da SECOM. Atendeu o telefone dele e jogou na rede, cara. Ele filmou. Ele filmou e acabou com o Paulo Pimenta. E temos também, obviamente, os repórteres da Rede Globo, cara, sendo totalmente reconhecidos pela população do Rio Grande do Sul. Teve um cara que deu uma entrevista e no final da entrevista ele falou, o Globo é um lixo e fora Lula. O repórter falou, aí você me complica. Bom, vamos soltar primeiro o vídeo da Jojo Todinho acabando, intimando atitudes aí do presidente Lula. Temos o dever de cobrar de vocês, governantes, políticos e presidente, uma posição para o povo. Chega! Nós estamos cansados. A população não aguenta mais. E eu, como uma cidadã, que, com meus compromissos, eu e todo mundo, está esperando uma resposta de vocês. Eu ia até colocar nos stories, essa vai para o feed. Porque, gente, é cena de terror. Eu estou apavorada com as coisas que eu estou vendo, com as coisas que eu estou ouvindo. É, assim, apavorante. E a gente não aguenta mais. Cadê vocês? O povo precisa de vocês. A gente não aguenta mais. Falta de educação. Falta... Falta... Falta educação. Falta saúde. Falta... Saninha... Saninha... Eita, que não sai! Saninha... Fala, Lucas. Eu estou até nervosa porque eu não consigo. A população precisa de... É sensacional, Jojo Toddynho, hein? E detalhe, eu sou crítico aqui da Jojo Toddynho. Só que, quando ela fala, ela fala de verdade. Quem me dera que todos os artistas de esquerda fizessem o mesmo que a Jojo Toddynho está fazendo. Vamos falar agora do prefeito do Rio Grande do Sul, que gravou uma ligação aí do Paulo Senso. Ou, quer dizer, do Paulo Pimenta, hã? Gravou aí a ligação e disse assim... Mas por que o senhor está me ligando? A minha cidade está em calamidade pública. Estado de calamidade. Precisamos de ajuda. E o senhor está me ligando por causa de um vídeo que eu fiz? Porque parece que o prefeito aqui, não tenho certeza, parece que ele criticou o governo Lula. E o Paulo Cintura aí... Aliás, o Paulo Censura, ou quer dizer, o Paulo Pimenta ligou. Cobrando aí o... Ah, o que está acontecendo aí? Vamos, é, pôs para nos quê, tá? E o cara gravou o vídeo e jogou no ar. Vamos lá. Bom dia, meu irmão Maneco. Consegue me escutar? Prefeito Phil Trin... É ele. É ele. Deputando o ministro Paulo Pimenta que está falando, tudo bem? Tudo bem, já reconheci pela voz. Prefeito? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pois não? O senhor tá me ligando pra me xingar ou tá me ligando pra ajudar? Não, prefeito. Não, não. A gente fez uma coisa pendente que nós temos a precisar de esperar as coisas. Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da defesa civil pra nossa defesa aqui nos municípios. O intuito da sua ligação é pra quê? Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando pra me dar o acolhimento. De dizer que vão disponibilizar recursos pros municípios. É isso que o senhor devia estar fazendo. Tá bom. Então vamos lá. A minha sugestão pra vocês é mandarem recursos da defesa civil pros municípios. E depois nós fazemos as prestações de contas. Da maneira como tá, vai vir 300 mil pra farroupilha. Só numa contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de 10 milhões. 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui, o quê aqui? 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui com 300 mil que tá disponibilizado pra farroupilha? Tá cortando? Já que estamos falando de mentira, cintura e censura e tudo mais, vamos falar da janja, cara, que se empenhou. Como nunca visto antes pra sovar um cavalinho, né? Mudou até mesmo o nome do cavalo. Dizendo que é uma éguinha. Foi descobrir que de caramela não tinha nada. Bom, enfim. Ela quis dizer que foi ela que salvou. Graças ao movimento que ela fez na internet, foi ela que salvou. Não foi. Pra quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia. O cavalo caramela tá salvo, graças a Deus. Uma série de outros militares. Eu falo a fachéu. Uma surpresa de lã de pote. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô, desde ontem, quando eu vi essa imagem à noite, vocês sabem que eu tava no Rio Grande do Sul, cheguei 9 horas da noite. Quando eu vi essa imagem, eu não consegui dormir direito. Acordei muito cedo e a primeira coisa que eu fiz foi pra ligar pro General Hertz, que é o comandante das operações lá no Rio Grande do Sul, e pedir todo apoio, todo empenho, pra que esse cavalo fosse resgatado. E ele já tava sabendo, já tava com a equipe mobilizada. Então eu só tenho a agradecer ao batalhão que foi, que se movimentou, os veterinários do Exército e a equipe de voluntários, que também a gente mobilizou através de alguns companheiros que... Eu tô muito feliz. O cavalo que a gente já tá chamando de caramelo é mais um desses símbolos, desse momento de união pela reconstrução e pelas vidas no Rio Grande do Sul. Eu tô muito feliz mesmo, gente. E a suspensão também de economia de 4% do Fulgantino se somaram 12 milhões. Pra quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo caramelo tá salvo, graças a Deus. Ai, Taruco, você está mentindo. Foi a janja, sim. Ai, foi a janja. Então leia comigo. Mensagem do secretário de segurança do estado de São Paulo, Capitão Derrite. Os bombeiros de São Paulo acabaram de resgatar uma égua que está avilhada há 4 dias em canoas. Ela ficou conhecida como cavalo caramelo. Como ouviu todo o país, parabéns aos profissionais que fizeram o resgate emblemático do animal, que é um símbolo desse estado tão afetado. Os bombeiros do estado de São Paulo. O que me chama a atenção, porque a senhora omitiu. Ah, já sei. É oposição, né? Só vale o resgate de quem é da esquerda. Aí vai. Ah, é uma menina. Dá uma olhada na menina aqui, ó. Falar a verdade, cara. Expondo mais uma, as verdades, leiam comigo. Israel envia purificadores de água para o Grande do Sul. E o Grande do Sul. Israel. Onde o Lula foi considerado pessoa não grata. Israel. Agora eu lhe pergunto. Venezuela enviou alguma coisa para cá? Hum? A China? Hum? Coreia do Norte? Cuba? Enviaram alguma coisa para cá? Não enviaram nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Só sugam a nossa nação. Agora, quem de fato está ajudando é Elon Musk. É. Vai enviar mil terminais para equipes de emergência. Gratuitamente, cara. A Greta Thunberg viu alguma coisa para cá? O Hulk lá. O Lou Ferreira. Será que vai chamar aquele cara? Hã? Cadê os artistas hollywoodianos de esquerda? Estão enviando alguma coisa para cá? Zero. Quietinhos, cara. Quem ajuda de fato? Quem socorre de fato? É a galera da direita. Inclusive os bilionários que estão salvando vidas. Igual Luciano Hang, Pablo Marçal. Os caras estão salvando vidas, cara. Esse negócio do cavalinho da janja foi tão vexatório. Foi tão vergonhoso dela não ter dado os louros para quem merece. Que até o Whindersson Nunes, por incrível que pareça, o Whindersson Nunes debochou da janja. Olha a postagem que ele fez aqui. A janja escrita aqui embaixo. Muito emocionada. Desde as seis horas da manhã estamos mobilizados para salvar o caramelo. Whindersson Nunes debochando da janja. Temos agora o caramelo salvo, graças a Deus. Agora eu não sei se o William Warner salvou o porquinho que queria. Eu preciso dizer, pouco antes de começar o Jornal Nacional, tinha um leitãozinho que foi capturado aqui nas imediações e ele gritou, gente. O porquinho gritou. Eu já estava quase adotando para levar para casa. Isso é um jornalismo profissional, jornalismo profissional. Tão profissional que tem que andar com seguranças no Rio Grande do Sul, pois a população está tocando ele. E os caras estão dando entrevista e depois no final da entrevista manda um globo lixo e fora a Lula. O que é prioridade nesse momento? A prioridade é a água, pessoal. Quem tiver água para doar, e aí eu até peço esse espaço para mandar um recado para os brasileiros e peço para falar em nome dos jovens. Tragam água, pessoal. Doem as coisas, mas só venha com disposição porque é um trabalho muito difícil. E a maior reclamação que a gente ouve é a insatisfação. A insatisfação das pessoas porque tinham coisas que podiam ter sido evitadas. A gente paga muito imposto, a gente podia ter tido alguma coisinha antes para evitar algum tipo de coisa. E é uma prevenção. E agora falando em nome dos jovens, e principalmente desse jovem de Santana de Parnaíba. Globo lixo e fora a Lula. Globo lixo e fora a Lula. Globo lixo e fora a Lula. Pô, aí você me complicou, mas tudo bem.